Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Vialvis E hoje estamos aqui com um vídeo de FF, moleque Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Então, let's do this para uma partidinha Vamos lá Sim, bora pra uma partidinha Dando, 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 dando Deixa eu ver aqui É 15% Aqui em armas SNGs Valt Valt Opa Ah, é verdade, ganha isso também Vamos ver, fica 5 réglas Vem aqui Aqui Cadê? Aqui, ó Vamos lá, então Sorte, 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 sorte Ah Que pena Trocar recompensa Termino, valeu Vamos jogar aqui uma classe Tá, beleza? Uhul, olha lá, vai, vem, vai, vai Só vim aqui pra ver Que eu ganhei, né Mesquinha 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 O que é 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 Deixa eu tirar esse aqui, ó. Ok, beleza. Ah, acabou. Simplesmente mais nada, então podemos começar a te ação. Vamos saber sim aqui no Free Fire. Free Fire, Free Fire, Free Fire, Fortnite. Free Fire e Fortnite são dois jogos, então. É verdade, gente. Free Fire e Free Fire são dois jogos ótimos. Deixa eu me ajeitar aqui. E next. E aí, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui pra cá. Vou abrir aqui pra cá. Free Fire. Deixa eu passar assim. Vou abrir aqui. Caraca, que barulho, meu filho. Deixa eu diminuir aqui rapidão. Não tem um barulho. Não tem um barulho. O que vocês tem como ver, tá tudo escuro, né? E aí, fone, fone! Ok, vou no teu fone agora. Um, dois. Simbora. Um, dois. Não cai aonde? E aí 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 I E aí E aí E aí E aí E aí É E aí Vem ver É ótimo Ah, já entendi a tua play Nossa senhora, velho O cara me deu um capa ali que eu não entendi nada O cara me deu um capa, eu não entendi absolutamente nada Então eu não se vi, né? Ah, esse vermelho tá aparecendo, né? O melhor é o que? A luzinha Beleza Eu não comecei Por aí que eu tô pra dar um recadinho Meu irmão bateu uns 25 inscritos, mano O Miguel Afonso, né? Bateu, acho que, 20 inscritos E simplesmente o meu primo Marcel criou um canal Vou mostrar aqui agora pra vocês Vem aqui, ó Tá pegando E isso É Não, tá menino escondendo Marcel Alves Olha aqui, ó Agora ele vai ganhar mais um Que eu vou mudar de conta Para essa conta Olha aqui, ó Mais um Depois eu vou mudar para Essa conta Vai ter custo de 109 inscritos Beleza Tá, essa conta aqui já tá escrita Vamos mudar pra conta da minha irmã Também vai se inscrever Agora ele tem um total de 7 inscritos Então esse daqui tem 24 Tá aqui pro meu canal E simbora, mano Vamos ver Vamos ver o que eu posso cair agora Sei lá, mano Vai cair em outro canto Agora vai cair em outro canto Bora lá E aí E aí E aí E aí o o o o E eu vou escrever só essa luz que eu estou falando. Uma capa. Peguei um susto ali. Que bagulho. Ei. Botou tudo. Está bem. Tem que ir embora. Ela não deixou nem pegar a arma. É isso aí. Tô atreta. Ficou atreta. Ficou atreta. está pegando nossa senhora não tem muita gente não tem muita gente não vou conseguir defender todo mundo droga droga para o início vai ter 40 vai ter parado com fugir vamos lá vamos lá e aí vamos lá vamos lá vamos lá Eu ligo com a doze. Onde já tá aqui? A coisa da doze, eu fui dar mais de ligo. A coisa da doze, eu fui dar mais de ligo. A coisa da doze, eu fui dar mais de ligo. Ajuda você no coração de todos e novos. Falou!